Lição 14 Sopas ligadas Creme de Ubarri Ingredientes fundo branco, alho porro, manteiga, couve-flor, farinha de arroz, gemas de ovo, natas e sal grosso. Utensílios fuzil, facas média e pequena, colher de pau, tábua para cortes, panela, passador chinês, trituradora, concha e, finalmente, a terrina, onde apresentaremos o creme depois de pronto. Na panela colocada ao lume, deitamos a manteiga e, a seguir, o alho porro cortado como estamos vendo. Deixamos suar ligeiramente e adicionamos a farinha de arroz. Farinha que devemos incorporar bem com a gordura formando assim um embamata. Adicionamos, a seguir, o fundo branco e mexemos. Juntamos, a couve-flor lavada e cortada em bocados. Tapamos, embora, previamente, devamos acrescentar sal e deixamos, então, cozer durante vinte minutos, aproximadamente. Trituramos com a máquina formando um creme. cortamos, então, o resto da couve-flor que havia sido cozida servindo estes bocados como guarnição. O creme é passado pelo chinês e vai ser, agora, ligado com as gemas e as natas misturadas. mexemos bem, juntamos, como viram, os talos da couve-flor e o creme du barri está pronto. Pronto a servir, na terrina, é creme du barri. e aí Amém.